BAM! BAM! E aí, DJ Blakes! Lança as pura porra, só manda ela um original! Cheguei chegando, escuta o som Eldelano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Eu vou, eu vou, eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela Pro bico da favela Pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Mimama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Mimama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vem mamando um, depois mamar outro, uns de cada vez até mamar Mimama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Lança as pura porra, só manda ela um original Que senta, que escorrega Eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela Pro bico da favela Pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vem mama, vem mama um, depois mama outro, um de cada vez até mama Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Amor, 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 amor.